Não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Quero ouvir, vamos lá, né, Zal? Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Tá lindo, vamos lá Me desespero a procurar Alguma forma de me enganar Compreende o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Quero ouvir vocês Mas como é grande o meu amor por você Agora só vocês, vamos lá Mas como é grande o meu amor por você Muito obrigada Lindo, viu? Obrigadão Obrigado, Erick Ó, Erick, só pra gente finalizar aqui Cadê seus pais? Manda um tchau lá que a sua mãe deve estar filmando a gente Ali, ó Levanta o seu de itá Muito bem Muito obrigada Viu, Erick? Uma salva de palmas para o Erick Aplausos